O item de número 2, que se refere ao resultado da audiência pública número 72 de 2017, que foi instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para a elaboração de normativo para perfeiçoar o tratamento das exposições residuais decorrentes da insuficiência de recursos para alívio das exposições negativas no âmbito da contabilização do mercado de curto prazo. O diretor relator, André Pepitone. Então, por meio da carta 336 de 20 de setembro de 2016, a PINI pleiteou que o custo das exposições residuais decorrentes da insuficiência de recursos para alívio de exposição negativa na contabilização do mercado de curto prazo retroativamente a janeiro de 2016 fosse alocado no encargo do Serviço de Sistema de Energia Elétrica, mas não ao mecanismo de relocação de energia. A Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, mediante a nota técnica 163, de 26 de dezembro de 2016, propôs, então, a abertura de consulta pública para discutir conceitualmente a alocação das exposições residuais, como o requerimento administrativo da PINI. Em 5 de janeiro e 20 de fevereiro de 2017, foi realizado no âmbito da SRG a consulta pública número 1, a qual recebeu contribuições dos seguintes participantes, senhores diretores, da Brace, da PINI, da Bragel, da CCE, da ELECRO e de Santo Antônio Energia. Na 31ª sessão de sorteio público, que ocorreu no ano de 2017, que foi realizada em 7 de agosto, o processo foi distribuído a essa relatoria. E a SRG, na nota técnica 146, de 17 de novembro de 2017, analisou as contribuições recebidas na consulta pública e propôs aperfeiçoar o tratamento das exposições residuais, decorrentes da insuficiência de recursos para alívio das exposições negativas da contabilização no mercado de curto prazo. Assim, na 45ª reunião pública ordinária, de 28 de novembro, a diretoria, unanimemente, decidiu instaurar a audiência pública 72, por intercâmbio documental, que transcorreu entre 30 de novembro de 2017 e 19 de janeiro de 2018, com o objetivo de elaborar normativo a fim de aperfeiçoar o tratamento, então, das exposições residuais decorrentes da insuficiência de recursos para alívio das exposições negativas na contabilização no mercado de curto prazo. E, por meio da nota técnica 45, de 4 de maio de 2018, a SRG e a SRM analisaram as contribuições enviadas durante a audiência pública e encaminharam os autos para deliberação pela diretoria da ANEL. Registro que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encaminhou a correspondência 799, em 4 de junho de 2018, portanto, ontem, na qual externa sua preocupação quanto à operacionalização do resultado dessa audiência pública por meio de mecanismo auxiliar acessório de cálculo, o MAC, de maneira provisória até a implementação das regras de comercialização correspondente. É o relatório. E informo que a área técnica vai fazer uma apresentação. O doutor Cristiano vai fazer a apresentação pela SRG. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. O tema em pauta, ele nasce, conforme colocou o diretor André, de um pedido da PIN, ainda em 2017, e que, desse pedido, nós abrimos uma consulta pública e uma audiência pública agora está sendo fechada. E o pedido, basicamente, era que as exposições residuais, elas, que são, na maior parte dessas exposições, e a gente vai falar um pouco como é que surgem, elas, na maior parte, são arcadas pelos geradores do MRE, que elas fossem alocadas no encargo de serviços de sistemas da região sudeste, e não geradores do MRE. E por quê? Essa é a regra, a alocação no MRE. E por que essa é a proposta do pedido da PIN? Porque, segundo a PIN, e a gente vai falar um pouco mais adiante aqui, na nossa apresentação, o INS estaria realizando uma política operativa nos intercâmbios do sudeste e norte com a região nordeste, não utilizando toda a capacidade do intercâmbio, colocando uma reserva de potência operativa para controle de frequência na região nordeste, dado a inflexibilidade hidráulica e a escassez hídrica naquela região. Então, diante dessa política operativa, isso estaria provocando um aumento das disposições residuais dos agentes hidrelétricos no MRE. E por conta desse aumento, que não seria de gestão dos geradores, eles solicitaram que houvesse um tratamento específico para essa situação. Então, basicamente, o excedente financeiro, de onde é que o excedente financeiro surge? O excedente surge por quê? Carga e geração, elas são valoradas aos preços do mercado. E, não havendo restrição, sempre utilizamos os recursos mais baratos do sistema. Bom, quando há uma restrição de transmissão, pode acontecer de um recurso mais barato estar sendo utilizado, mas não pode ser utilizado na sua plenitude por conta da própria restrição. E aí, um supermercado passa a ser entendido com recursos mais caros locais. Bom, essa diferença de preço, por exemplo, aqui a gente ilustra que o supermercado A poderia estar, por exemplo, com um preço de R$ 100, enquanto o supermercado B estaria com um preço de R$ 50. Nesse supermercado A, ele poderia estar sendo atendido parcialmente com geração mais barata do supermercado B, é um preço mais barato. Mas a carga que está no supermercado A, ela vai ser liquidada toda, ainda que seja atendida com parte da energia do supermercado mais barato, ela vai ser liquidada ao preço mais elevado de R$ 100. A diferença de preço, R$ 100 contra R$ 50, ela pode, ela caracteriza um excedente financeiro. E o valor desse excedente financeiro, basicamente, é a diferença de preço entre os supermercados multiplicado pela transferência física entre os supermercados. Como é a regra atual? A regra atual prevê o seguinte, aqui está um pouco pequeno o gráfico, mas eu vou apresentar de forma moral. O excedente financeiro, ele é somado com as exposições positivas, e esse conjunto, ele é utilizado para abater as exposições negativas dos agentes do MRE. Não só agentes do MRE, é a maior parte, mas também autoprodutores com direitos especiais, Proinfa e Itaipu. Esses são os agentes que, pela regra atual, têm direito ao abatimento dessas exposições. Bom, se o somatório das exposições totais positivas, mais excedente financeiro, for superior às exposições negativas, então, essa sobra é usada para aliviar as exposições do mês anterior. Se ainda houver sobra, é utilizado para aliviar encargo. E se ainda houver sobra, que normalmente não acontece depois de aliviar o encargo, isso pode ser utilizado para aliviar contas nos meses anteriores. Pois bem, na parte inferior, nós temos a situação contrária. O que acontece quando o total de exposições financeiras dos contratos mais o excedente financeiro é inferior às exposições negativas. Então, o que a gente tem é uma exposição negativa maior. Então, no caso, eu tenho a diferença, é o que a gente chama de exposição residual. E essa exposição residual é rateada entre todos os geradores do MRE. Então, na parte superior não tem nenhum problema. Ali é sobra de recurso. Então, não temos problema. A dificuldade, na parte de baixo, é quando falta recurso para compensar as exposições negativas e há uma exposição residual. Bom, e aí qual o problema que a gente está, a situação que a gente está vivenciando hoje? Aqui, ao lado esquerdo, essa linha, a linha preta, ela é o limite de intercâmbio considerado na programação, nas revisões semanais do PMO. E o que a gente percebe, e aí nas barras a gente tem o recebimento do Nordeste. O que a gente percebe é que o recebimento do Nordeste sistematicamente é inferior aos limites de intercâmbio colocados na programação. Por quê? Exatamente diante da necessidade que o INS tem de assegurar uma reserva para controle de frequência, para segurança operativa. Qual é a consequência dessa prática? É que o fluxo virtual de energia para o MREC não é afetado pela operação do INS, ele não depende de restrição de transmissão, ele é maior do que o fluxo real do intercâmbio. E isso faz com que você reduza as exposições, o excedente financeiro e aumente as exposições negativas. E, em parte, isso também é agravado, não só pela política operativa do INS, mas também pelo fato de a boa parte das usinas hidrelétricas do Nordeste terem uma produção bastante inferior à garantia física em razão dessa escassez hídrica, com reservatórios em baixo nível na região. Bom, isso aqui nós fizemos um backtest, basicamente colocamos aqui o resultado de janeiro de 2013 até março de 2018. Então, em laranja aqui as exposições positivas, e em azul as exposições negativas. Então, o que está em laranja é o que foi utilizado para livre de encargo. Lembrando que, pela regra atual, esse laranja, ele eventualmente pode ser utilizado para pagar, para compensar exposições pretéritas, nunca futuras. E aqui a gente fala um pouco da origem dos recursos. Então, toda vez que a gente fala de excedente financeiro, o excedente financeiro surge de onde? Da diferença de preços entre os mercados. A questão também, a alocação dos direitos especiais, produtores para o INF e MRE, também surgem, essas exposições surgem da diferença de preços entre os mercados. O SS tem uma atriz um pouquinho diversa. O SS surge por uma necessidade de confiabilidade operativa do sistema. Então, eu preciso atender restrições de operações e restrições de confiabilidade do sistema. Então, qual é a nossa proposta? É que, basicamente, que se continue a alívio ao SS, mas com a formação de saldo para alívio de exposições individuais no horizonte de 12 meses. E como é que funcionaria isso? O dinheiro, quando há uma exposição positiva, isso é importante, há uma exposição positiva, e aí você fez-se o alívio do encargo. Mas, se no mês seguinte houve uma exposição negativa, que aquele dinheiro seja utilizado dentro dessa janela de 12 meses, seja utilizado para compensar as exposições negativas. Então, aqui eu vou mostrar o mesmo gráfico, o mesmo backtest. A gente pode ver que tem mais barrinhas azuis. Então, são meses que eu tive exposições positivas que não puderam ser utilizadas para compensar as exposições negativas mais à frente. Então, com essa proposta, você passa, não olha para trás, e começa a olhar em uma janela. Você vai acumulando um saldo, usa-se o excedente de exposições positivas, acumula-se um saldo, esse saldo é acomodado dentro do encargo, mas, se houver uma exposição negativa no mês subsequente, esse saldo é utilizado para compensar essa exposição negativa. Então, é só mostrar os números novamente. Aqui, nessa janela, nós teríamos 3,8 bilhões de exposições positivas que foram utilizadas para encargo e 1,2 bilhões de exposições negativas remanescentes. Com a proposta, com a nova proposta, se fosse realizada dentro desse... Se já tivéssemos essa proposta vigente desde 2013, nós teríamos um total de exposição positiva de 3,2 bilhões e uma exposição negativa remanescente a ser rateada no MRE de 0,6 bilhões. Então, houve uma redução de 6 bilhões na exposição residual que seria rateada no MRE. E um saldo, aqui, que a gente coloca para ser rateado na janela subsequente, 12 meses. Aqui, para falar um pouco das contribuições, nós tivemos contribuições da CCE, EDP, a BIAP, a PINI, a BRASI e o IEP. Basicamente, as principais contribuições é trabalhar não no horizonte de 12 meses, no horizonte de 24 meses. E o que a gente coloca é que não recomendamos a aceitação dessas contribuições, porque, basicamente, no nosso processo de contabilização, utilizamos janelas de 12 meses. Então, a SAS, a analisação e a apuração nas bases de consumição em 12 meses, não em 24 meses. Então, o risco ideológico tudo é trabalhado nesse horizonte. Uma contribuição da BIAP que nós aceitamos, ela diz que, para que nós expurgássemos os meses anteriores à publicação da resolução, entendemos que isso é adequado. Por quê? Nós não estamos querendo que, a partir dessa publicação da resolução, a gente pegue o saldo passado de exposição e comece a utilizar. Não. Então, o saldo é regra nova, o saldo vai começar a ser construído, o histórico do saldo, a partir da publicação da resolução. Então, não se afeta nenhuma operação no passado. Houve o pedido também de retoração a janeiro de 2016. Nós entendemos que não recomendamos, não nos parece mais pertinente, porque isso é um aprimoramento do tratamento das exposições, não há erro na metodologia. Então, é uma melhoria. De fato, o INS tem usado o intercâmbio para fins de confiabilidade e tem reduzido essa, e tem impactado. Então, a gente entende que isso é um aprimoramento que contempla. Então, deveria ter uma lógica prospectiva para frente. E aqui tem os pedidos da Brasse. A Brasse, ela pede para ele levar a prioridade do DSS, basicamente, é o contrário do que a gente está fazendo. E aí, nós não vimos sentido, porque é contrário a essa lógica, você está usando todo um recurso que vem de acidente financeiro para abater encargo, que é utilizado para a confiabilidade do sistema. E ela fala também, tem uma contribuição no sentido de abater esse RAP, e a gente tem uma separação de fio e energia, e RAP tem um processo completamente à parte, não tem sentido tirar dinheiro do mercado para alocá-lo para o pagamento de receita de transmissora. Bom, e o EP, o Instituto, o único comentário foi que a proposta era adequada, que devia esse dado de segmento. Bom, era essa a apresentação. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Obrigado, Cristiano. E passo a fundamentação. Os excedentes financeiros decorrem da transferência de energia entre os submercados, para os quais vigoram, no mesmo período de comercialização, distintos valores de PLD. E os montantes são constituídos pelo produto entre a quantidade de energia efetivamente transferida entre os submercados e a diferença de preço entre esses. portanto, sempre que o limite de intercâmbio na linha de transmissão entre dois submercados é atingido, na programação mensal da operação e a transferência física de energia entre os submercados no tempo real, haverá montante financeiro excedente na CCE, que recebe tratamento especial das regras de comercialização. As exposições financeiras, por sua vez, são segregadas em duas parcelas, exposições financeiras da MRE e exposições financeiras de contrato. Ambas também recebem tratamentos especiais das regras de comercialização para alguns agentes específicos. E as exposições financeiras da MRE dependem da diferença de PLDs entre o submercado onde se localiza a usina hidrelétrica e aquele em que ocorreu a alocação de energia a seu favor. Essa alocação de energia em diferentes submercados da localização da usina é própria do compartilhamento de risco hidrológico da MRE. Já as exposições financeiras de contratos resultam do registro de contratos gerador em diversos mercados com PLDs distintos, em detrimento do registro de contratos no próprio mercado. Completa-se que a exposição financeira de contrato independe dos montantes de energia medido e da alocação de energia do MRE. O tratamento especial das regras de comercialização às excedentes financeiras e às exposições financeiras se restringe às seguintes operações. MRE, o contrato do PROINFA, o contrato de Itaipu, energia de autoprodução e direitos especiais. E, resumidamente, o tratamento dado pelas regras de comercialização percorre as seguintes etapas. O excedente financeiro é somado às exposições financeiras positivas dos contratos e às exposições financeiras positivas da MRE, formando o excedente financeiro total. A sobra verificada, quando esse excedente financeiro total é superior ao total de exposições financeiras negativas, é utilizada na seguinte sequência. Então, exposições financeiras negativas do mês de referência da contabilização, exposições financeiras negativas do mês anterior de referência da contabilização, encargo, serviço e sistema, e exposições financeiras negativas e encargo, serviço e sistema, intercaladamente dos 12 meses anteriores ao de referência da contabilização. E o alívio é parcial, caso o excedente financeiro total seja insuficiente para cobrir o total de exposições financeiras negativas, das quais surgem exposições residuais alocadas nos geradores do MRE. O objetivo de questionamento da PINE se refere a essa alocação de exposições residuais nos geradores do MRE. A associação explicou que a importação de energia da região Nordeste tem sido programada no limite de sua capacidade em razão do baixo índice de armazenamento de seus reservatórios, o que leva à sensível disparidade do PLD entre esse submercado e os demais, o Nordeste e os demais. Então, a associação, contudo, informou ter verificado, no histórico de operação do sistema, que o intercâmbio realizado tem ocorrido em níveis substancialmente inferiores ao programado devido às condições dos reservatórios da região Nordeste, a elevada geração termoelétrica nessa região e a utilização do intercâmbio com o Sudeste para compensar as variações de geração das usinas óleo elétricas. Então, como consequência, o entendimento da associação é que essa operação de intercâmbio que visa aumentar a segurança de suprimento aos consumidores finais provoca a redução do excedente financeiro e é fato, a nossa equipe técnica constatou isso. Então, uma questão de política operacional do sistema está provocando a redução de excedente financeiro. Assim, a PIN solicitou a ANEL que os custos das exposições residuais retroativamente a janeiro de 2016 fossem alocados ao encargo do sistema por segurança energética, mas não aos geradores do MRE. E na nota técnica 146, a SRG avaliou que as exposições residuais resultavam de fatores hidrológicos, operativos e de planejamento. Especificamente quanto aos fatores hidrológicos por opção regulatória, o MRE compartilha os riscos hidrológicos a cada hora por meio da alocação comercial de energia entre as usinas hidrelétricas dos diferentes mercados. Essa operacionalização produz exposições financeiras positivas e negativas, intrínsecas ao compartilhamento dos riscos hidrológicos do mecanismo. A SRG então avaliou se a priorização da utilização dos recursos oriundos de excedentes financeiros e exposições financeiras positivas guardava relação entre a origem do recurso e o seu uso. Nessa análise, a SRG verificou que as rubricas que compunham o tratamento de exposição das regras de comercialização tinham origem na diferença de PLDs entre os mercados. O excedente financeiro também tinha a mesma origem, transferência física de energia entre os mercados com diferentes PLDs. E segundo a superintendência, o encargo do serviço sistema por restrição de operação em serviços ancilares, rubricas para as quais ocorria o alívio, não tinha origem na diferença do PLD entre os mercados. Então o que está se fazendo aqui é buscar uma simetria simetria na origem do PLD. Então esses encargos eram oriundos da necessidade de provisão de confiabilidade na operação do sistema. Portanto, não se identifica a relação entre a origem do encargo, que é confiabilidade, e o uso do recurso para seu abatimento. Então o recurso, a origem dele é a diferença de PLD. Então nessa medida foi submetido à audiência pública 72 o aprimoramento das regras de comercialização para que haja compensação entre o uso para alívio de encargos do serviço sistema e para o alívio de exposições residuais ao longo do tempo. A proposta consiste na formação de saldo de recursos provenientes de alívio de encargos do serviço sistema aos consumidores por 12 meses. E na medida em que ocorrem exposições residuais, elas serão cobertas pelo encargo do serviço sistema até o limite do saldo existente. Assim, não se pretendeu rediscutir toda a sequência de uso dos recursos, mas tão somente, especificamente, o que se propôs é que ao final da sequência do uso dos recursos seja incluído o uso do saldo para abatimento para exposições residuais futuras. E na audiência pública 72 foram recebidas seis contribuições dos seguintes interessados, e isso já foi citado aqui na apresentação que a área realizou. E os detalhes de cada contribuição, análise e as conclusões constam da nota técnica 45, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado. E a tabela 1 resume os resultados da análise das contribuições recebidas. Então foram 11, 27% aceita, 9% parcialmente aceita e 63% não foram aceita. A seguir destaca-se a análise das principais contribuições recebidas durante a audiência pública. A CCA encaminhou contribuição a respeito do encadeamento de uso dos recursos e propôs novos critérios de alocação dos recursos com viés de reestruturação de mérito e de simplificação da regra existente. Segundo as superintendências, a proposta da CCA abordou simplificação bastante relevante no tratamento dos excedentes das exposições financeiras, o que deve ser considerado em eventual instrução futura que venha rediscutir essa etapa das regras de comercialização como um todo, especificamente no tocante à simplificação da regra. Essa proposta envolveria, contudo, escopo muito maior do que simplesmente o do tratamento específico das exposições reduziduais objeto à audiência pública 72-2017. Portanto, por hora, a proposta da CCA não deve ser acatada, mas pode ser utilizada quando de eventual análise da simplificação da cadeia de destinação do excedente financeiro. A EDP, a PIN, a Abrage e a Abragel sugeriram que o horizonte temporal para a formação e utilização do saldo fosse ampliado de 12 para 24 meses. Argumentaram que a janela de apuração maior aumentaria a possibilidade de proporcionar condições hidrológicas complementares que neutralizariam os efeitos adversos às exposições residuais alocadas nos geradores do MRE. A ABAP também sugeriu o aumento de prazo, mas sem detalhar o motivo. E a esse respeito, as superintendências ponderaram que quanto maior o prazo para a formação do saldo, maior o volume de transferência de encargos do sistema aliviado no passado do abatimento de futuras exposições residuais. Portanto, senhores diretores, a análise de ampliação do prazo de formação do saldo deve levar em consideração o equilíbrio entre a LIV, encargos do sistema de consumidores, e abatimento de exposições residuais que atendem ali os geradores do MRE. Ademais, pontua-se que os prazos extensos poderiam acarretar em diferentes bases de consumo entre a LIV de encargos do sistema e a LIV de exposições residuais, em razão da dinâmica de migrações entre ambientes de contratação. As superintendências assinalaram também que as exposições residuais eram compostas por componentes de riscos hidrológicos que deveriam ser assumidos pelo MRE. Desse modo, quanto maior o prazo para a formação do saldo, menor o risco hidrológico assumido pelo MRE. Somado a isso, o prazo de 12 meses é tipicamente utilizado como referência para a proteção e assunção do risco hidrológico no arcabouço regulatório nacional, como definido pela Resolução Normativa 584-2013, quanto à sazonalização da garantia física e disposto na Resolução 409-2010, na opção do retorno ao MRE. Por esses motivos, recomenda-se manter a proposta de horizonte temporal de formação de saldo de 12 meses. A BAP sugeriu estabelecer regra de transição destinada à aplicação da nova sistemática de priorização de modo que fosse expurgado os meses anteriores à publicação da Resolução em prol da estabilidade regulatória para mitigar o efeito financeiro aos consumidores. Avalia-se que, caso não seja expurgado o período anterior à publicação da Resolução Normativa para a formação de saldo, os agentes que obtiveram alívio de encargos de sistema anteriormente a essa publicação terão de contribuir com o abatimento de exposições residuais que, eventualmente, venham a ocorrer após a publicação do normativo. E essa situação imporia aos agentes pagadores de encargos de serviço de sistema sensível à instabilidade regulatória, pelo fato de que não tinham conhecimento da compensação futura de exposições residuais. Desse modo, a SRG recomendou acatar a proposta da BAP. Adicionalmente, a BAP sugeriu manter na resolução a ser publicada o disposto na linha E do inciso 1 do artigo 10 da 290 de 2000, que define os direitos de autos produtores e concessionários de serviço público de geração em consórcio quanto à livre disposição financeira. SRG e SRM concordaram com a proposta da associação de modo a esclarecer os critérios de outorga desse direito. As associações APIM, ABRAGEL e ABRAGE sugeriram incluir comando na resolução normativa para regular a operacionalização do normativo durante o período de transição entre publicação da norma e o início de vigência das regras de comercialização. Então, para que a solicitação seja atendida, a SRG recomendou que essa operacionalização ocorresse por meio do MAC, de modo que o normativo produz efeitos imediatos. A CCE, por sua vez, pontuou suas dificuldades para a operacionalização via MAC, até a definitiva implementação das regras de comercialização correspondente, destacando diversas dificuldades relacionadas à utilização do MAC nos processos conduzidos por aquela Câmara. A CCE também sugeriu, como possível solução de contorno, adotar providências utilizadas na edição da resolução 764-17, que permitiu a produção dos efeitos econômicos da norma após sua publicação, ficando os efeitos financeiros condicionados com a aprovação da regra de comercialização. Assim, considerando a dificuldade apontada pelo operador no mercado, propõe-se que o normativo em tela produz efeitos econômicos a partir da data de sua publicação, e aqui é importante que o pleito é para 2016, o efeito econômico a partir da data da publicação da norma, e os efeitos financeiros sejam percebidos a partir da aprovação das regras de comercialização correspondentes. Esse foi um tema que trouxe grande sensibilidade para a diretoria, para a relatoria, pelo fato da norma estar aprovada e imediatamente os geradores já poderem usufruir dos efeitos financeiros. E todos temos sensibilidade com a questão financeira por que passa o mercado. entretanto, tem as dificuldades operacionais da CCE e um fato maior, que até, eu acho que balizou o encaminhamento da relatoria, que é o seguinte, essa questão das exposições, ela se faz mais presente no primeiro semestre, e nesse segundo semestre, praticamente não vai haver essa exposição, o que poderia causar um distúrbio, mas sem efeito concreto. Então, a gente entende que acompanhar a CCE e deixar isso para que seja estabelecido nas regras e para operacionalizar a partir de janeiro. Entretanto, os efeitos financeiros, a partir de janeiro, mas o econômico já está valendo. E a PIN, a BRAG e a BRAGEL também manifestaram o entendimento de que seria legítimo que o alívio de exposições visuais fosse aplicado a partir de janeiro de 2016, segundo o peiteado pela PIN, desde o primeiro requerimento da administrativa apresentado em 2016 sobre o assunto. As superintendências não identificaram o erro na regra atual que demandasse retroação dos comandos. O normativo apreciado, o objetivo é aprimorar uma regra de tratamento e disposição de maneira adequar o uso do recurso à sua origem, sem destacar, ao mesmo tempo, o abatimento dos custos assumidos pelos pagadores de encargo. Portanto, por se tratar de novo normativo fundamentado no aprimoramento da regra atual, não se encontra motivo para aplicá-lo retroativamente. A BRASI pleiteou a elevação da prioridade da utilização dos recursos excedentes para alívio do encargo de sistema do mês de referência logo após o alívio de disposição negativa do MRE e a utilização dos recursos excedentes para formar saldo do abatimento da RAP. E as superintendências esclareceram que o encargo de sistema por restrição de operação e serviços ancilares, rubricas para as quais ocorre o alívio de encargo de sistema, não tinham origem na diferença de PLDs entre submercados. Esses encargos são oriundos da necessidade de provisão de confiabilidade na operação do sistema elétrico, portanto, não se verifica motivo para elevar a priorização dos alívio de cargos via sistema. O tema de utilização de recursos provenientes de excedentes e exposições financeiras em benefício do abatimento de custos de transmissão transcende o objeto da audiência pública 72, pois sua abordagem depende de decisão setorial que envolveria planejamento, política pública e regulação. E o IEP encaminhou manifestação registrando que a nota técnica 146 estava bem elaborada e explorava adequadamente as questões de contabilização que se propunha. Bom, senhores diretores, então, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.56.30.2016.31, voto para aprovar a resolução normativa, minuto anexa, que estabelece critérios para o tratamento do excedente financeiro e das exposições financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, é o voto. Em discussão? Gostaria de fazer aqui um esclarecimento. Na realidade, pedi um esclarecimento aqui, doutor André. Na realidade, nós vamos... Os efeitos econômicos, eles ocorrerão a partir da data de publicação da resolução, que seria por os próximos dias, e os efeitos financeiros a partir da aprovação das regras de comercialização correspondentes. No entanto, aqui ao longo do voto, não vi quanto seria a aprovação dessas regras. Eu queria até dizer também que essa prática aqui é uma prática que eu acho importante, porque em outros regulamentos que aprovavam, nós aprovávamos, mas tinha lá uma necessidade de uma operacionalização da regra, e nós não tínhamos essa preocupação, que passamos a ter com vários outros regulamentos que foram aprovados, como, por exemplo, os procedimentos de rede. Então, apenas essa dúvida. teria que ter uma expectativa de aprovação das regras de comercialização? Bom, acho importante, inclusive, introduzir esse comando no dispositivo, para que não haja dúvidas. E a questão das regras, a gente já tem uma prática aqui, ela é debatida agora no segundo semestre, e todo esforço é feito para que seja aprovada e entre em vigor a partir de janeiro de 2019. Eu até, André, talvez assim, mais forte, quer dizer, certamente será aprovada, isso em tempo dela valer a partir de janeiro, do financeiro. Aí tem uma... A regra de comercialização versão 2019 já está em audiência pública. Aí eu não tenho certeza se essa inovação está contemplada. É a audiência pública de número 20 e encerra o período de contribuições agora dia 17. De toda forma, eu acho que seria possível fazer um procedimento específico para incluir essa regra. Isso está na audiência, que o doutor Cristiano sabe dizer? Se não, é importante vir como contribuição. Ainda está em tempo, está na fase de contribuição aberta, para que seja incrementado um documento, incorporado um documento final. Essa é a ideia. A partir dessa decisão, se você encaminhar a álgebra e para a inclusão dentro da audiência pública. E aí pode ser feito dentro do processo específico também, se for se entender. Perder a janela. Acho que, se não me engano, essa está com a minha relatoria e eu não me lembro de ter colocado esse dispositivo. Se não for possível, aí teria que ser um processo específico. Se houver tempo, aí poderia se aproveitar o processo geral de regras. Se não, a audiência específica só para esse pedaço. Mas, talvez, se o tempo não for suficiente, é preferível estender um pouco o prazo para incorporar dentro das regras. Não sei, não acho que é a melhor solução? Eu acho que a gente podia trazer uma deliberação, por exemplo, na próxima reunião, estendendo o prazo de contribuição, porque acaba dia 17. Então, seria em algum sentido estender um pouco o prazo de contribuição para dar tempo de incluir nesse processo. Isso teria que ser associado à inclusão na audiência pública desse procedimento para abarcar essa proposta. Tem que articular isso com a CCE. Exato. Eu converso com a CCE e com a SRM também para trazer essa melhor data para a diretoria. Então, teria alguma alteração no dispositivo? Sim. Seria aprovar a resolução normativa, minuta anexa, que estabelece critérios para o tratamento do excedente financeiro e das exposições financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da CCE, e que o normativo produz efeitos econômicos a partir da data de sua publicação e seus efeitos financeiros sejam percebidos a partir da aprovação das regras de comercialização. Então, aqui poderia já adotar o ano, 2018, 2019. É não a partir da aprovação, não é? Não. O econômico, sim. O financeiro, a partir da aprovação da regra de 2019. Pois é, não a partir da aprovação, que ela é feita a aprovação no segundo semestre, mas ela é implementada em janeiro de 2018, 2019. Isso, 2019, isso. A partir da implementação das novas regras, é isso? Isso. Não da aprovação, que é uma defasagem de aprovação. Não é, é só esse ponto que você coloca importante, vamos esgotar um pouquinho. Então, é que o normativo produz efeitos econômicos a partir da aprovação. Da publicação, ok. Da publicação. Da publicação. E efeitos financeiros a partir da aprovação das... A partir de janeiro, aí você está falando... A partir da implementação das regras. A partir da implementação das regras, não da aprovação. Entendi o seu ponto. Isso mesmo. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Acompanhe o relator. Voto com o relator. Era treinado, não é? Treinado. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por aprovar a resolução normativa que estabelece critérios para o tratamento do excedente financeiro e das exposições financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da CCE. E que essa nova regra produz efeitos econômicos a partir da publicação do ato, que consubstancia essa decisão. e os efeitos financeiros a partir da implementação das regras que valerão a partir de janeiro de 2019. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.